Carnaval 2019 é na Luau TV, especial em instrumentos de percussão para o carnaval e blocos em geral. Se você tem vontade de aprender instrumentos de percussão para sair nas escolas de samba, nos blocos de enredo, enfim, aprender, venha para a Casa da Música. Aqui você aprende qualquer instrumento de percussão, bateria, temos oficinas, aulas de instrumentos como teclado, piano, violão, guitarra, acordeon, teoria, canto. Maiores informações pelo telefone 2521-0825. E o especial de hoje é a cuíca. A cuíca é um instrumento muito antigo e que sempre foi usada para muitos cultos, cerimônias de festas, comemorando alegrias, festejos, como também em velórios. E a cuíca tem uma representatividade muito grande nas baterias e tem a ala dos cuiqueiros, tem grupos, tem encontros de cuiqueiros no Rio de Janeiro, que somam mais de 300 cuiqueiros, é a coisa mais linda que tem. E é um instrumento que tem o cilindro de metal e aqui ele é de couro e tem aqui por dentro o gambito, que é onde você fricciona um gurgurão molhado e que você extrai o barulho, o som. Só mediante o gurgurão molhado é que você vai extrair esse som. E o treinamento da cuíca é você conseguir fazer um agudo, que não é fácil você tirar um agudo. Como qualquer instrumento ele precisa de muita técnica, ele precisa de muito estudo, de muita dedicação. Não que seja difícil, mas qualquer instrumento tem que se dedicar, tem que estudar. Então, você se tem vontade de sair na bateria tocando cuíca, venha pra cá, venha pra casa da música. Música 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 Música